E você me paga com dificuldade 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 Não é que apareceu, mas aí está o que aconteceu Você destruiu o que era o seu Só você, namorado, quero ouvir, vai! Não foi surpresa pra mim Não me comove o prato, não me egoíra Tua força do tempo irá destruir Quero chorar, quero chorar no teu choro Valeu por você resistir Quero chorar no teu choro Valeu por você resistir Vai buscar o que eu quero, você não está sem Deus, eu dou pra mim Vai buscar o que eu quero, você não está sem Deus, eu dou pra mim E aí